Rapaziada, fiz um acordo aqui, mano, vocês não vão acreditar. Agora a presidência sai, mano. Com certeza eu vou ganhar, claro, falta tempo aqui ainda, não dá pra cantar a vitória. Mas olha só, eu já tô disparado na frente dos votos aqui dos outros caras. Porque, assim, eu fiz um acordo ali com o magnata do servidor, lembra do Tinho, o cara mais rico de todos? Então, em vez da gente ficar disputando ali a presidência e ambos ficarem gastando recursos e brigando por voto, nós fizemos uma parceria aqui, ou seja, ele vai bancar os votos pra mim, vai pagar toda a grana da campanha ali, né, comprando o voto da rapaziada. E aí, quando eu ganhar a presidência, que com certeza eu vou ganhar porque ele tem muito dinheiro, aí o que vai acontecer? Eu vou vir aqui nos benefícios globais e vou retirar a lavagem de dinheiro e pagar ele de volta. Vou pegar um cheque desse pra mim e um cheque pra ele e todo mundo fica feliz. Não, tá na porrada. Ué, Meneggson, isso aí não é corrupção, cara? Você pegando dinheiro ali dos impostos? Na verdade é assim, isso é definição de corrupção. A galera tá minerando ali, tá rendendo imposto pro presidente. Aí o presidente decide o que ele vai comprar. Você vai comprar item pra todo mundo ou vai pegar e gastar os impostos ali e pegar dinheiro pra si mesmo, tá ligado? Não sei de nada. É, eu sei que isso aí é apelar, mas olha só, eu já tentei fazer uma campanha numa boa. Fiz a campanha honesta ali e quase ninguém votou de boa fé. Agora, eu não tive jeito, eu tive que apelar. Tô comprando os votos aí dos caras, mas depois eles não podem reclamar, né? Porque eles tão ganhando a grana também pelos votos ali e tão sem choro. Até porque, de qualquer forma, se eu não ganhar ali, outro cara vai ganhar e vai ser pior. Porque qualquer outro ali que ganhar, ele vai pegar todos os itens pra si mesmo. Eu não. Eu só vou pegar o cheque de lavagem de dinheiro e vou dropar isso aqui pra rapaziada, incluindo a picareta da abóbora, mano. Ou seja, é o meio termo, tá ligado? Mas ser 100% honesto ali não tem como ser, senão a gente não tem como ganhar a eleição. Sem chance. E também, quanto aos impostos aqui, já vou avisando vocês que eu vou deixar os spawners sempre em 1%. No caso, agora o Tinho ganhou, né? E ele deixou em 1%. Mas ele também pediu pra quando eu assumir ali o mandato, manter 1% só. Porque eles são os caras mais ricos, porque eles têm muito spawner, né? E pra eles continuarem sendo ricos, tem que deixar o imposto baixo. Então é tudo assim, mano. Jeitinho brasileiro ali. Ele me ajuda na campanha, depois eu deixo os impostos baixos ali pra favorecer ele. Eu sei que é corrupção, de verdade, é claro que não pode. Mas aqui é o jogo e é a estratégia, a melhor vence, né rapaziada? Inclusive, o Tinho ali também me emprestou aqui uma... Eita! Nossa, mano, eu tirei as caps. Tá maluco, Nerdstone? Você parece burro! O Tinho ali me emprestou o machado bolado deles. Eu tenho o meu bolado aqui, né? Que tem 10 de carga. Ele me emprestou o dele, velho, que tem 19 de carga. O melhor do servidor. Eles são podre de rico, né? Cês tá ligado? Aí, beleza. Eu tô com os dois machados mais importantes do servidor aqui em mãos, cara. Eu tô revezando eles. Enquanto um carrega as 10 cargas, eu vou usando o outro. Vou pegando muita lenha, mano. Já tô com 150 milhões de lenha. Tô juntando ali pra upar vários tanks de uma vez. E te falar pra vocês, mano. É bem perigoso isso, cara. Porque esse machado vale muito. Tipo, agora eu tirei aqui, né? Então tá de boa. Os sete não tem problema nenhum. Mas quando eu tô com o machado, eu fico o mínimo de tempo possível aqui. Então o que que eu faço? Cês tão vendo que eu sempre venho pro spawn. E troco o machado aqui no spawn. Eu nem abro o e-checha ali agora porque eu tô gravando, né? Mas eu nem abro o e-checha lá na floresta. Eu tô fazendo essa estratégia aqui pra minimizar os riscos, né? Que sempre existem. Eu nunca fico parado aqui, né? Eu sempre tô girando, clicando em todo lugar da árvore. Então sempre que eu vejo alguém na minha cola, eu já dou um macro de texto aqui e fujo pro spawn. Tipo, na hora. O cara não tem nem chance de me irritar. Mas, acontece. Às vezes vem alguém pelas costas ali, uma vez. Aconteceu de eu não perceber a tempo e o cara me irritou, mano. Daí veio o clã dele inteiro atrás de mim, mano. Quatro pessoas ali correndo atrás de mim. Tinha uns com repulsão voando, né? Tipo, pra quando eu tava quase fugindo. Ali cês sabe que tem o portal, né? Que dá pra escapar. Quando eu tava quase fugindo, vinha um voando e me irritava de repulsão, mano. Foi sofrido. Do meu inventário aqui full, perdi metade aqui das minhas armaduras. Mas consegui fugir, não perdi o machado. Então tá tranquilo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Só tem que tomar cuidado mesmo. Porque se eu perder o meu, já é prejuízo. Mas se eu perder ali o do Tinho, é prejuízo em dobro, né? Porque aí eu vou ter que pagar ele e não vou lucrar nada lá depois. Ganhando a presidência. Enfim. Já tamo ali com 150 milhões de lenha. Já posso tirar aqui esses itens. Eu botei pra vender por cash mesmo. Lembra a bota que eu ganhei do cacau? Vendi ela. Os machado também. O laço. Vendi tudo ali pra conseguir muito cash, cara. Porque olha só as contas aqui. Eu fiz os cálculos. E com isso de cash, eu já consigo upar todos os ranks do servidor. Quer dizer, daria, né? Mas na questão cash, já dá, ó. Porque esse aqui custa 400. Quantinha absurda de cash que sempre me trava ali. Demora um tempão pra eu upar. Mas consegui ali, beleza. Vendendo os itens, né? Vai dar pra upar aquele e todos esses aqui. Upando esses, os próximos não custa cash. Só money e lenhas, cara. Money eu tenho ali de monte. Muito, muito money. Dá pra upar todos os ranks aqui já até o último. Sem problemas. Só me faltam as lenhas. Aqui tá mudando a cor, mas não é cash, tá? É tudo lenha que custa pra upar. E hoje eu peguei ali 150 milhões de lenha. Tô aqui no top 5 lenhas do servidor, inclusive. E agora a gente vai metralhar aqui o recupe, ó. 51, 52, 53, 54, 55. Será que dá 56? Não. Preciso de 60 milhões de lenha agora pra ir pro 56. Eu já tenho 50 milhões ali. Então rapidinho aqui eu já pego o que falta. Um machadinho desse. Cada viagem que eu faço aqui no caso tá me dando em média 2 a 3 milhões de lenha. Depende dos cliques da árvore. Normalmente eu priorizo os melhores pontos aqui, que é perto do meio. E esse trunquinho aqui do canto. Só que às vezes eu meio que desvio os caras, então varia um pouco. Mas olha só, esse trunquinho aqui também é bom, mano. Quando acabou lá do meio que dá 300, aqui ele dá 200. Esses são os melhores pontos que tem. Ó, acabou aqui. Os negócios do machado vazou. O meu tem 10 cargas, no caso. Então eu já boto nesse chest aqui, né? Ele vai recarregando as cargas. Aí eu pego aqui o do outro cara que tem 20. O dele que tem 20, a árvore não tanca. Não existe madeira o suficiente. Mesmo a árvore desse tamanho ali, você pode quebrar ela inteira. E falta lugar pra você clicar. Aí no caso a gente tem duas opções, né? Três, na verdade. Ou dá pra nós pegar os pontos piores aqui. Os galhos mais longe, que não rendem tanta lenha. Ou a gente pode esperar ela regenerar. Ó, pode ver aqui, ó. Já tá voltando a regenerar. Ou a gente pode partir pra essas árvores menores aqui, diferente. Que também são boas, tá? Elas acendem 200 lenha cada. Pegar o machadinho novo aqui, ó. Elas acendem 200 mil lenhas ali. Então é boa também, mas a jungle ali é a melhor de todas. Eu sou o melhor. Você nem precisa fazer a estratégia do machadinho dourado, tá ligado? Pra ativar o bônus. Nem esquenta com isso. É lenha muito fácil. Eu tô com 58 milhões ali. Eu só não fui pro spawn agora, porque falta pouco, cara. Eu só vou pegar 60 milhões e vou meter no pé. Só que, é claro, eu não fico com o machado no inventário quando não precisa, tá? Somente o mínimo de tempo necessário. Regenerou aqui, beleza. Vamos pegar aqui os pontinhos do meio, que são os melhores. Que rende 300, 400 mil lenha aqui. Beleza. 4 cliques com aquele, 4 cliques com esse outro. Tomei hit. Nossa, véi. Nossa, véi. Pera, pera, pera. Me pegaram aqui. Agora lascou, rapaziada. Corre, mete no pé. Toma, pode de speed e vaza. Já tão na perseguição ali, mano. Já tão na perseguição. Vi que já veio outro cara voando. Tem que meter no pé. Eu não vou tretar. Não tô nem aí em irritar os caras, tá ligado? A não ser pra dar cabia pra mim conseguir fugir. Porque, ó, ele sei que ele cabia irritando pra lá fora, véi. E não deixou fugir. Mas eu não quero PVP. Eu só quero fugir. Sai vivo aqui com o machado. Pera, acabou a minha cap. Sai. Sai. Acontece com frequência isso. Mas, pera aí, pera aí. Aqui tá a saída. Aqui tá a saída. Veio mais um de fly. Sai, véi. Sai, sai. Tão perto, tão perto. Aí. Pronto. Tá de boa. Esses três, cara. Esses três são chatos pra caramba. Ficam me atazanando aqui o tempo inteiro. Atrapalhando o nosso serviço. Mas, tá de boa. Ninguém tem paciência comigo. Já temos ali... Nossa, véi. Não deu 60 milhões. Eu preciso dar mais um clique naquela árvore lá. Tá, pera. Pera. Deixa eu guardar o machadinho aqui. Mano, eles vão vir atrás de mim de novo. Mas, dane-se. É só um clique. Um clique. Vamos lá. Eu sou a velocidade. Eu sou a florecidade. Cliquei, cliquei e vazei. Pronto. Atualizou ali as lenhas. Beleza. 60 milhões. Ou seja, barra rank up. Tá aí, galera. Já tamo no rank 56. Preciso pegar mais lenha pra continuar o pano? Preciso. Mas aqueles caras vão ficar lá atazanando por um tempo. Então é melhor eu esperar aqui uns 5 minutinhos. Aí eles cansam e depois eu volto lá a farmar. Tá. Enquanto isso, eu tenho que fazer outro negócio aqui. Pera. Deixa eu já ficar com o invifull. Eu vendi o laço ali, né? Beleza. Consegui muito cash. Deu pau pau, sangue e tudo. E a gente não precisa mais se preocupar com cash. Só que... Eu ainda tenho que abrir as lookblock pra ganhar as outras coisas, né? Então, por enquanto, eu fiz uma lojinha aqui improvisada. Pra mim poder vender as lookblock ali. E não ter que ficar abrindo, já que eu não tenho o laço. Mas seria bom se eu conseguisse ganhar o laço de volta, né? E eu posso pegar um item nesse vídeo. Então eu vou comprar aqui, ó. A caixa Ultimate. Deixa eu só confirmar. São tantas caixas. Mas eu acho que é Ultimate. É. E vem a chance de ganhar o abridor infinito ali. Então eu vou usar os nossos pila aqui do vídeo de hoje. Comprar 10 dessa caixinha. Ver se eu não consigo ganhar outro laço. Se eu não ganhar, ainda tem a chance de eu ganhar as baterias ali, né? Pra melhorar ainda mais o nosso machado. E outras coisas aqui. Olha lá. Passou para o do lado, véi. Pera aí. Pera aí. Mais três caixinhas. Se eu ganhar uma bateria só, de repente eu coloco aqui no machado do nosso amigo, né? Já que ele emprestou pra mim. Eu posso deixar com 20 cargas. Ai, ganhei. Expansor e bateria, rapaziada. Se eu não me engano, 20 cargas é o máximo que dá pra botar no machado. E eu vou botar aqui, galera. Já que ele tá me ajudando, vamos ajudar ele também, né? Nosso parceiro ali político. Nosso aliado. Beleza. 20 de serra elétrica. Nós tem 30 cliques pra dar na árvore aqui somado, mano. Que negócio OP. Ainda ganhei mais uns itens aqui. Não ganhei o laço, mas vou ter que continuar botando os look block agora aqui na loja por enquanto. Ai, quem tiver o laço, compra aqui e abre pra mim. Eu ganho o cash de qualquer forma, né? Porque eu botei a economia de cash. E vamos lá. Já encheu aqui os machados de novo. Quase full. Acho que os caras já devem ter saído lá da floresta. Vamos lá pra próxima meta. Agora, eu preciso pegar aqui 90 milhões de lenha. E assim, o nosso aliado político ali, o Tinho... Cara, eu vou falar pra tu. A gente tá se ajudando ali porque ele é amigo agora. Olha ali. Olha o cara aí, ele já tá doido atrás de mim. Ai, vai ser difícil. Mas assim, o Tinho ali, o cara é gente boa, mas como presidente, o cara é safado, véi. Umas horas atrás, quando eu tava ali farmando, olha só o que eu percebi. Até tirei print aqui, desculpa aí, Tinho, mas... Eu acho que a galera ali não percebeu, mas ele pegou, véi, a picareta de abóbora ali da presidência pra ele. E comprou... Olha a estratégia dele, é sacanagem. Ele pegou a skin da abóbora, né? Aí depois ele metralhou ali de QA o global pra floodar o chat e sumir, véi. E não aparecer que ele pegou. Aí a rapaziada toda feliz ali. Nossa, Tinho, obrigado aí pelo SQA. Mano, na verdade, tava dando migalhas ali. Só pra esconder que ele pegou a picareta de abóbora pra ele, véi. Garoto espertinho. É sacanagem, eu sei, mas... Eu não, véi. Eu fiz a parceria ali com ele. Ele vai continuar tendo os benefícios ali dos spawners, imposto baixo. Mas eu vou, pelo menos, dropar, né? A picareta ali e as outras coisas pra vocês. Só o money, no caso, que eu vou ficar pra mim, né? Um cheque desses vai putinho pra pagar ali o que eu tô emprestando. Por ele bancar a campanha pra mim. E o outro vai ficar pra mim, né? Porque todo mundo tem que colocar um pouco. E é isso aí, rapaziada. Então já sabe. Sendo honesto ou corrupto, vá votar Nerdstone. Já vou pegar aqui os sete de novo. Porque os cartões na minha cola lá na floresta tá tenso. Tem que ir sete full, mano. Full preparado aqui. Pote pra ficar correndo por meia hora se precisar. E vamos nessa. Pegar 90 milhões de lenha. É, ou talvez seja melhor eu voltar daqui meia hora. Cagão, sem exceção. Galera, desistiram de pegar lenha, mano. Já voltei lá horas depois e os caras não me deixam farmar. É aqueles mesmos carinha chatos. Sabe por que eles não me deixam farmar? Aqui, ó, por causa da presidência, mano. O líder deles, o Confidência, tá competindo comigo, mano. E tá pauleira ali. A gente tá disputando ver quem paga mais por voto. Saca só o Discord aqui, mano. Tanto de gente votando, mandando print pra receber o pagamento. Alguns estão votando em mim, alguns estão votando ali no nosso concorrente. Nós estamos disputando ali pau a pau, velho, pra ver quem que paga mais. Inclusive, deixa eu pagar aqui o último, mano, que votou em mim. Esse aqui. E você também, cara. Vote em mim, mano. Pra receber a tua grana e pra gente ganhar essa eleição. Eu tô na frente aqui, com 20 votos na frente sempre. Tô mantendo essa diferença. Mas agora a gente vai ter que ver quem que vai acabar o money primeiro, velho. Não pare de subir o preço ali. Dá loucura. Os caras já estão com ódio mortal ali de mim, mas a gente vai ganhar essa eleição. Então, cara, confia. Só não vai dar pra saber nesse vídeo, né? Porque ainda falta dois dias aqui pra terminar. Mas no próximo, eu trago o resultado aqui pra vocês. E tomara que seja eu, né?